O governo quer estruturar os conselhos tutelares para que eles funcionem 24 horas por dia nas capitais que vão sediar os jogos da Copa e nas regiões onde grandes obras estão sendo feitas. A ministra Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos, disse hoje no programa Bom Dia Ministro que o governo prepara um plano para evitar a exploração sexual, infantil e juvenil nessas localidades. Nas regiões de grandes empreendimentos, para onde um número muito grande de trabalhadores do sexo masculino se dirigem nós temos uma série de ações para constituirmos conselhos tutelares de referência que possam trabalhar identificando onde as crianças são vítimas e trabalhando uma rede de serviços para a proteção dos direitos dessas crianças desde a prevenção até o atendimento. Junto com a erradicação da miséria extrema, nós vamos colocar um ponto final na exploração sexual das crianças e adolescentes brasileiras nas crianças que são vendidas na beira das estradas, em hotéis, em motéis. Hoje a gente tem uma parceria forte até mesmo com as associações comerciais, com os hotéis, para que isso seja coibido. A Polícia Rodoviária Federal conseguiu identificar 1.800 pontos vulneráveis às crianças nas rodovias. E aí nós estamos agindo nesses pontos, nos postos de gasolina, nas unidades de ação, nos municípios, nas capitais também. Vamos juntos fazer essa batalha e impedir, inclusive, que os novos e grandes eventos que o Brasil realizará tenham empresas como esta, que trazia turistas para a região amazônica e, na verdade, os trazia para a exploração sexual. Isso tem que ter um ponto final e o Brasil está unido contra isso. Vamos lá. Obrigado.